Em Prudente, quem tem doença grave terá prioridade de atendimento em filas e estacionamentos. É o que determina um projeto de lei que foi aprovado na Câmara de Vereadores. Assunto para o Rubens Nakato, que está lá em frente à Câmara e ao vivo tem os detalhes para a gente. Como é que funciona? Quais são as características do projeto Nakato? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, o projeto estabelece, né? Esse projeto de lei estabelece que pessoas que fazem tratamento como quimioterapia, também radioterapia, hemodiálise ou que estão utilizando bolsa de colostomia, por exemplo, teriam aí prioridade em filas de bancos, lotéricas, supermercados e também em estacionamentos, né? Aqueles destinados para pessoas com deficiência ou idosos, essas pessoas que fazem tratamentos de saúde também teriam direito aí, prioridade nessas vagas de estacionamento, tanto em lugares privados quanto públicos, viu? Quanto coletivos aí que a gente costuma ver pelas ruas da cidade. Esse projeto de lei aprovado em primeira e segunda discussões aqui na Câmara estabelece, né? Essa garantia aí para as pessoas que fazem os tratamentos de saúde, mas apenas as prioridades, apenas durante o período de tratamento, viu? Agora, depois de aprovado, segue então para o Executivo Municipal e a Prefeitura, cabe a Prefeitura sancionar ou não esta lei.